E o brabo tem nome E o brabo tem o brabo tem o brabo com um rádio Faz a maquinha porque fica sexy Sabe que hoje promete Foi paresinha de chefe Traz essa vinha que é mó tentação Fique modelo pra vilão Fique não tem frescura não No gueto só tem as bestas E no pique do olifão Revoando com os parceiros Chapando o macalã Quando dá onda bundão balança Aí que elas dançam E faz tudo que meus mano mandam Gustavo PR Dividir só com o portábulo No chão Fique fenomenal Porque isso é sede de ladrão Morena, marrom, bombom Tu jogando tá muito bom Jogando tá muito bom Isso doida Dividir só com o portábulo No chão Fique fenomenal Porque isso é sede de ladrão Morena, marrom, bombom Tu jogando tá muito bom Se não baquei essa noite Você tá tão linda A luz rolar Tomou no bar e deu um cruzinho É nossa última briga Tá querendo conversar Mas foi bem melhor Dá um tempo pra nós dois Me veram ficar só Do que te fazer sofrer Vai curtir a vida Mas se quiser pode ter outra despedida Esquece que ia acabar, derra pra terminar Mas vai sentar na bequinha e agora eu consigo parar de pensar E o céu é o pagão do TVC Simples, detalhar, gosta de Lu e Vicar Linda, tolho, clã, que nerd liga pra nada Fim de semana, certo dela, dá uma bagunçada Ela é solteira, independente, viciada em paz Quando faz nada, brota no morro, querendo muito Viver de novo, encantada, no preto vilão Joga na cara, diz que eu sou louco Fala que o pai é do bagulho todo e que sou dono do teu morro Gustavo PR E o Fernando sentar aqui, eu perco meu juízo Me pede e tapa, me diz que eu sou seu favorito Muito safada, me chamar de preto bandido Puro meu vício E o Fernando sentar aqui, eu perco meu juízo Me pede e tapa, me diz que eu sou seu favorito Muito safada, me chamar de preto bandido Puro meu vício E o Fernando sentar aqui, eu perco meu juízo Onde tá linda, ela é a mais linda Pura dela, tem melodia Como é bom, apreciar lá e no chão De marcar de se ver, trazer as amigas Que vai jabar e descer tranquila Sem condição Eu fiquei com uma puta Uma puta vontade de transar com essa tchutchuca Uma puta vontade de comer essa tchutchuca De ganhar essa táquica da maluca Que cada maluca Fechou com a puta Uma puta vontade de transar com essa tchutchuca Uma puta vontade de transar com essa tchutchuca De ganhar essa táquica da maluca Cada 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 maluca E aí